Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser aqui mais uma vez na pausilga, hoje vamos dar banho nos porcos e medir para ver mais ou menos o peso que eles estão. Vamos lá? Vamos lá. Obrigado, olha a sensação. Bora, Neide, cuida. E um metro vai dar banho. E ele se acalma. Um metro e logo. Tem uma ideia? Oxe, um metro certinho o tamanho. É, Miel. Neide, vem essa aqui. Essa aí do teu lado. Essa. Isso. Um metro também. Que é uma largura. Vai ver aí nas pernas. Tem que medir por dentro. Aí. Noventa. Noventa? É. Vem essa aí ali perto de Miel. Também um metro. Vê se tu consegue medir ela no meio. No meio, não é aqui, né? É. Deixa isso aí. Ele tá muito rebelde. Cuidado na ração aí, hein? Tem que pegar de surpresa. Essa é boazinha. Também. Noventa. Um metro também. Um metro também. Todas. Uma teve noventa, não foi? Foi. Essa aí, essa aí do teu lado. Essa aqui, Miel, tá? Essa aqui que veio pra cá. Essa é maior, né? Essa aí, é. Vê o comprimento e a largura. Essa dá um metro também. Agora vê se tu consegue. Essa é mais a... É a rebelde. Tem que deixar ela ir pra cima. Pronto. Essa aí, agora não sai. Sai. Sai igual, menin. Tuma banha, né? Agora. Agora tu vai ver. Tá, doutor. Sai. E depois tu mede essa massa curtinha aí e essa outra aqui. Uma é a da massa preta, né? É a da mancha preta e essa outra. Que só mediu as três maiores, né? Eita a mangueira, até a mangueira. Eita, prenda aí e mede essa da mancha aqui nas costas, por favor. Eita. 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 1 e 5 1 e 10 também essas grandes é tudo em 10 1 e 10 por 1 tudo em essas grandes e o 5 por 1 para quantos? 1 metro 1 e 10 1 e 10 e é 1 e 90 as menores já dá né vai Neide bota o boné caiu caiu no chão olha pra aqui já sei boné agora o vídeo foi esse já medimos todos só faltou um que não quis mas da pra calcular é mas da pra calcular assim mesmo já molhamos todos já deu tudo sujo de novo pois é e o peso vocês vão colocar na descrição mais ou menos né é mais ou menos que a gente vai colocar no computador depois tem que botar no programa do computador para poder ver né essa é a primeira vez que a gente está medindo né é e você está querendo comer a mangueira e eles estão perto da venda e para depois vir a terremessa pois é tchau pessoal tchau 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 tchau